Boa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tá aqui ó, hoje não sei nem que dia que é hoje, e eu tô com medo dessa vaca vir mexer comigo parida de nova, boa é mansinha, mas nunca pode se confiar em uma vaca que acabou de parir né então vou soltar ela pra ali, vamos ver se ela vai querer sair ou vai vir mexer comigo, tá aqui ó vaca acerola gente, acabou de parir tô liberando ela pra ali, junto com ela tá saindo aqui ó a filha da laranjinha, a filha dessa vaca branca que faz pouco tempo pariu né, mostrei aí e filho da azulona, porque esses aqui não vão mamar esses dois bezerros maiores não vão mamar agora tá, eles vão ficar de 24 horas soltos, porque eles já estão na idade de desmama né mas não é sobre ele que nós vamos falar, vou mostrar pra vocês aqui gente ó coisa linda que nasceu, olha pra aí ó bezerro nasceu essa, tem uns dois dias gente tem uns dois dias que nasceu gente, essa bezerrinha é filha da acerola tá, provavelmente né, ou certamente é filha do brafo, não temos dúvida tá olha só que bezerro linda, uma fêmea né, que fêmea linda uma tronca de bezerro, uma tora mesmo de bezerra gente olha só o tamanho dessa bezerra cara e o mais interessante gente, é que nós estamos vendo que ela vai ser com tendência leiteira tá, olha a pelanca de ubro que ela tem cara tem aqui enfim, característica de uma leiteira mesmo gente dá pra ver até os peitinhos dela já direitinho tá e hoje é o primeiro dia que eu prendi ela, eu vou até soltar vou deixar ela solta se a mãe dela levar ela pra lá, depois eu trago de volta, olha aí ó tem uma dificuldadezinha de andar, eu mostrei na verdade um vídeo lá no Instagram da mão dela, não dá pra pegar aqui agora talvez ela tem a mão pisando deitada igual o pé de... igual o pé de uma pessoa tá a pisada dela né, ela pisa como se fosse uma pessoa, olha lá isso com a mão tá, a mão dela né, ela pegou deitada, mas eu acho que com o tempo ela vai levantando lá vem a mãe dela tá, vamos ficar aqui atento, ver se a mãe dela pega ela e leva ela embora pra lá, olha aí, vai amarrar sua mãe pra lá, vai mais tarde eu trago vocês de novo, isso, vai, perola, bora vai bezerra, saia, mais tarde eu trago vocês de novo só de noite, só de noite que eu vou buscar ela e tá aí gente, não mostrei tirando o leite, porque na verdade no primeiro dia assim eu não tiro tá, eu apenas deixo o bezerro, prendo né, deixo de o bezerro mamar ele vai mamar todo o leite, não tem problema nenhum só vou começar a tirar depois de praticamente uns oito dias, até lá é do bezerro, a vaca já é mansa, se não fosse mansa eu estaria teria que estar logicamente laçando e mexendo, mas mesmo assim ela sendo mansa eu laço, eu vou fazer, vou piar ela, vou fazer aí os procedimentos que tem que fazer mas vou deixando o bezerro mamar, deixa ele pegar toda a força ali que ele precisa quando eu vou começar a tirar leite, o bezerro já tá muito resistente tem pegada imunidade, enfim, tá totalmente forte né aí depois nós desmamamos o bezerro, igual aos bezerros de vacas que não foram tirar do leite né, que nesses aqui por exemplo tem a média de seis, seis meses quase e estão aí né, pelinho limpo, pelo liso, gordo, tranquilinho agora nós pode até separar eles 24 horas que não tem problema eles não precisam mais do leite né, sabem comer bem e tem força, tem resistência né tem energia e agora gente, eu vou, vamos dar uma voltinha aqui na minha propriedade para mostrar para vocês como tá aqui, graças a Deus tá, choveu tem dois dias já, duas chuvas seguidas sendo que há uns 30 dias atrás tinha dado uma chuvinha já também um ou duas, se eu não estiver enganado mas foi aquela chuvinha passageira que deu e secou tudo de novo né e agora ontem, antes de ontem, choveu duas vezes duas chuvinhas, então eu estou acreditando que nós agora estamos bem mais próximo, que talvez nem seque mais as terras, que comece a manter molhada se começar a manter ela molhada que na verdade aqui é muito difícil né que aqui basta, basta aí oito dias sem chover, já seca tudo né então se continuar molhado gente aí já vai começar aqui a brotação, começar o nosso sistema de rotacionamento enfim, vamos lá embaixo que tem um gado que já está tudo bagunçado lá quebrou lá os arames, eu vou lá dar uma consertada dar uma verificada como que está estou com um poço artesiano gente, construído ali estamos ainda, digamos assim, finalizando a parte de instalação de bombas enfim, instalação, acabando tudo tá gente é minha outra propriedade estou com um alteiro, alqueiro de terra ali gente, outro local ali separado para mim poder cuidar dos meus animais né fazer ali aquela reserva de, aquela, tirar o gado né eu gostava de tirar, eu gostava não né eu tenho aquele sistema que eu tiro o gado e depois eu só trago para cá quando o meu pasto retornar então agora vai ficar bom porque eu tenho mais um alqueiro ali para mim trabalhar agora com ele todo ano peguei ali uma terra para mim tomar de conta e então agora vai facilitar para mim vai estar gerando uns custos tá mas vai facilitar aqui para mim o meu manejo que eu vou, toda hora que eu precisar de retirar meu gado eu vou ter um alqueiro separado talvez não seja o suficiente naquela época da seca onde eu preciso ficar três meses né com o gado fora mas pelo menos nessa época da chuva que está iniciando, vamos dizer, o período chuvoso eu, às vezes eu preciso tirar também né e então nessa época sim vai resolver o meu problema eu tiro fica lá 30 dias, vamos dizer que é só um alqueiro né se aguentar 30 dias quando for com com 30 dias eu posso trazer de volta que já está aqui já tem voltado aqui é ligeiro para voltar a pastagem né para a rebrota sair são 5 alqueiros 20 hectares 21 hectares um pouquinho a mais um pouquinho a menos tem gente que às vezes até faz questão né mas você falou que é isso falou que é aquilo eu redondo as contas tá gente para não ficar dando detalhes não tem como eu né falar aqui detalhezinho sobre as medidas da terra mas é a média aí de 21 20 alqueiros alqueiros não é hectares aí eu falo 5 alqueiros também às vezes né já vou levando até aqui um socador que tem que arrumar duas está quebrada lá em cima então já vamos levando aqui um socador então é isso aí gente eu vou mostrar logo mais para vocês tá pode ficar tranquilo aí que logo mais eu mostro lá o o poço fiz um trechinho só de vídeo de filmagem eu não tive como ficar acompanhando o tempo todo quando eu fui ver os caras já tinham terminado tá chama-se mini como chama semi mini poço sei lá semi artesiano mini poço um negócio assim né porque ele é razinho gente o pessoal até perguntou para mim a Isabel mas por que é semi artesiano o que é isso como que é eu nunca entendi ou é artesiano ou não é quando artesiano eu não sei qual é o sentido dessa palavra exatamente mas nós conhecemos artesiano como um poço profundo né mais de 100 metros aí e o semi artesiano é um poço raso de 70 metros para trás se eu não estiver enganado tá esse meu na verdade deu rasinho demais lá porque bateu numa laje e ele não perfura laje é justamente essa questão né por que sem artesiano porque são maquinários que só perfura até chegar na pedra na laje né topou na pedra não vai passar tá então casei o meu lá e não passa da laje topou com menos de 20 metros encostou quebrou brocas mudamos de lugar de um lado para o outro pertinho aqui mas não adiantou quebrou de novo quebrou não aí parou alisou alisou e não conseguiu perfurar então finalizou com a quantidade mínima de água mostrando para vocês logo mais o vídeo enfim repassando ali as informações detalhadas sobre a propriedade que nós vamos tomar de conta nós vamos mexer com ela um alqueiro e sobre o poço passagem enfim manejo que nós vamos fazer lá enfim tudo beleza gente uma volta na terra já vem por ali eu vim aqui olhar onde é que está está quebrada aqui estou aqui na beira da represa está aqui as minhas vaquinhas paridas que estão com os bezerrinhos tem 10 aqui tem uma lá que está parida também tem um bezerrinho que está lá ali é outro gado que não está parido ainda só tem somente uma parida e tem uns que estão querendo parir eu já tenho que programar para levar lá para casa para ficar perto para mim poder dar assistência e agora aqui aqui acho que andou passando algum gado e quebrou quebrou aqui vou dar uma olhada aqui como que está bem aqui em cima da represa justamente quebrou aqui uma dobra aí quebrou esse lado de cá aqui ó é um improviso para poder atravessar essa represa tem uma castanha aqui para insolar e da castanha para lá vai um arame também para cima da represa que não pega energia para não ficar encostando aí no mato e perdendo corrente com a umidade enfim e para cá também vai outro esse com energia vai lá para o outro lado da represa então quebrou isso aqui quebrou isso aqui quebrou aqui aí ficou sem energia lá por trás da represa aquele piquete lá em cima o gado está passando está indo lá para o piquete também mas agora eu não posso arrumar que eu não trouxe umas ferramentas achei que estava aqui e quando eu lembrei não está aqui a ferramenta está mais atrás um pouco as ferramentas estão em outro local ali guardado eu pensando que eu tinha deixado guardado aqui próximo mas não aqui eu deixei com um saco de sal já botei aqui um sal para elas para essas aqui um mineralzinho que nós estamos dando vocês sabem que desde o retorno para cá nós estamos servindo um mineral mineral quase que puro ou melhor quase puro não estou dando um mineral mesmo é puro o mineral meu não está sendo misturado é o oitenta parece se não me engano é oitenta ou é sessenta nem lembro acho que é um oitenta e eu estou botando diretamente no coxo sem fazer a mistura com o branco agora dessa outra vez que eu vou comprar eu já vou comprar e talvez fazer uma mistura para render mais eu já gastei muito mineral aqui esses últimos dias dando ele puro sem a mistura e agora nós vamos subir aqui com um pouquinho de sal ou botar para esse outro gado aqui só um restante que já tem aqui ainda tem aqui e depois eu já tenho que comprar um mineral aí acabou vamos segurar aí um ano mineralizando nosso rebanho aqui direitinho depois de um ano eu vejo novamente o que fazer todo o tabanel está ali já andou fazendo cobertura de quase todas as vacas que estão ali atrás aquelas vacas paridas são o rebanho que pariu o ano passado e pegou cria rapidinho esse ano também dentro dos 90 dias quase todas elas estão repetindo novamente tá aqui está que vai parir aqui está próximo de parir essa daqui está bem pertinho de parir e tem mais uma tem mais uma novelha aí querendo parir pelo menos duas tem mais mas a que estão mais próximas é duas duas está bem em cima da outra agora eu vou ali levar esse sal bora botar esse sal ali para nós acabar de lamber só tem um pouquinho só vai dar para lamber hoje mesmo amanhã por diante eu já tenho que arrumar o sal sim gente eu não mostrei né rapaz está aqui tudo ficando verde começou a nossa chuvinha está saindo aí a brotação choveu antes de ontem então nesses oito dias essa brotação aqui já está estaria bonita e bacana se eu organizar a água do meu poço ainda nesses três dias próximos três dias que aí o gado continua ficando nesse piquete aqui e nesses três dias eu boto o gado lá para essa outra área de um alqueiro lá separada aí sim aí a minha brotação aqui sai porque o gado não vai comer se não for assim eu vou jogar o gado logo lá para dentro logicamente e vão repassar todos esses piquetes meus aí comendo tudo então é isso aí gente vou botar aqui esse pouquinho de sal e vamos providenciar mais e aí botei o sal o sal ali jogado pior que eu passar eu levo embora depois o pessoal vai dizer não joga o saco aí não que o gado vai engolir vai lamber realmente não pode jogar assim no passo tá aí gente tá aí ó a vacada chegando, tem um pouquinho de mosca tem que providenciar uma aplicação também de alguma medicação ou comprar o brinco já comprei o brinco uma vez, vocês sabem né e não resolveu, tem aqui ó, o brinco tava pelo lado direito pelo lado errado, botei foi de todo lado aqui pra ver se prestava e não teve jeito mas não era questão do de nada não, é outra coisa não, acredito que seja próprio o brinco em si que não tava legal, tá, eu vejo meus companheiros por aqui o Zane diz que resolve então nós vamos comprar um outro brinco, em outra cor, em outra marca vamos dizer e vamos ver se vai se vai funcionar, né, esse aqui eu sei que na época não funcionou, mas todo mundo resolve com um brinco, eu também vou resolver o meu tá aqui ó é, pedindo pra vocês também gente, que não conhece ainda o canal, que não estão inscritos, é o canal Vida de Apicultor tá, canal Vida de Apicultor, tô com mais um canal mostrando o que, nossas atividades na apicultura, agora mesmo eu já venho, ó já deixo, faço aqui o mexido que tive que fazer, agora já retorno passo lá nas abelhas, tá, não vou mostrar aqui mas eu passo ali nas abelhas e já verifico o que que tá acontecendo, como que elas estão já vejo se tá prestando de alimentação provavelmente hoje à tarde eu já venho e faço alimentação pra elas, aí já vou fazer o vídeo e postar lá no canal Vida de Apicultor, tá ok tem umas abelhas pra tirar resgate também, tá, aqui dentro, ó, elas estão já capturadas falta apenas transportar do local ou talvez, é, organizar e deixar elas, elas, continuar produzindo aí na mata, né, eu vou ver ainda o que que eu vou fazer tá, então, gente, agradeço a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça oficial, é, peço pra que se inscreva no canal Vida de Apicultor, gostando do vídeo, deixa um joinha aí pra nós, inscreve-se no canal nos canais, ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos que nós vamos postando um abraço a todos e até o próximo vídeo